Glória e na glória de nossa morte, amém Podemos sentar? Escolha um irmão do seu lado E diga aí, meu irmão Agora me pare, hein? Não doa Se eu me encerrar Que você está dormindo Primeiro eu irei Me dar uma multa Mostra aí como é que você vai fazer com ele assim, ó Vê aí, vê ele perceber como é que vai ser Tudo ok por aí? Está gostando de ver o que vai fazer? É sim ou não? É sim Eu irei rezar Para que você acorde Na eternidade Quem vai querer dormir agora de tarde? Oh! Como assim? Amém Agora vamos concentrar Podemos uma risa ali Para tiver que um sono Espero que você não durma Noite a pregação Até porque eu creio Que ainda existe mais de Deus para nós Você crê nisso? Sim ou não? Sim Será que tem mais de Deus para nós nessa tarde? Sim ou não? Sim Lembra-se que Deus falou Que Ele queria revelar-se no meio da igreja Como um Deus que é presente Um Deus que é vivo O Deus que nós adoramos É um Deus vivo e presente Sim ou não? Sim Então vamos aplaudir esse Deus O tema desta pregação É o tema A moção Que Deus inspirou Para a renovação carismática católica Do Brasil No ano de 2018 Fazemos parte do movimento que é profético De que a distância de discernimento Para o Brasil Chamada do Conselho Nacional A cada ano Para e pergunta a Deus Deus O que Tu quer Para nós No próximo ano? E Deus escuta a nossa oração E responde ao Seu povo Nós habilitamos nisso E em setembro do ano passado Portanto O Conselho Nacional reunido Perguntava Senhor O que Tu queres Para 2018 Para nós E Deus então Inspirou Esse que é o tema Do nosso congresso O tema Da renovação carismática No ano O tema Que alguns fazem Uma camisa O tema Que em algum momento Em algum ano É inspirado Uma canção Que fala do tema Ou buscamos Cantar Uma música Que fala do tema Mas muito mais Do que isso Quando Deus Inspira Um tema Uma moção Quando Ele atualiza Uma moção Na vida Do Seu povo É porque É porque Ele tem Algo para fazer No meio do povo A partir desta moção Existem graças Que Deus quer derramar No meio da igreja A partir desta moção Portanto Portanto Eu não posso Ficar apenas Com uma camisa Eis que estou a porta Em baixo Eu não posso Ficar apenas Colocando Em um banner Eis que estou a porta Em baixo Eu não posso Ficar apenas Esperando O conselho Nacional Lá É que Comunicação Pensar Uma arte A partir do tema Não é só isso Tudo isso É muito bom Mas tudo isso Deve nos levar A uma profundidade Maior Tudo isso Deve nos levar A nos colocarmos Embaixo Da moção E colher O coração A graça Que desde a eternidade Deus já tinha Reservado Para nós Nesse tempo Dentro desse Desse sentimento Para o ano 2018 Então Veio o tema Eis que estou a porta E bate tirado Do livro Do Apocalipse São João No capítulo 3 Nós vamos proclamar Daqui a pouco Mas também Nós somos chamados A mergulhar Os três primeiros Capítulos Do livro Do Apocalipse Portanto Inclusive Por isso A irmã Aline Pregava para nós No final da manhã Retornai As primeiras obras Que é Que é Também Extraída Desses três Primeiros capítulos Do Apocalipse São João Me convida A tomar a Sagrada Escritura Comigo Apocalipse Capítulo 3 Versículo 14 A seguir Apocalipse 3 Versículo 14 A seguir Com atenção Escutemos A palavra Proclamada E deixemos Ela cair No coração Versículo 14 Do capítulo 3 Ao anjo Da igreja De Laodicea Escreve Eis o que Diz o amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação De Deus Para aí um pouquinho Deixa a Bíblia Aberta Daqui a pouco Nós retomaremos A partir Do versículo 15 Essa primeira carta A Laodicea Diz Ao anjo Da igreja De Laodicea O que é isso? Que anjo é isso? Será que naquela época Na época Das Sagradas Escrituras Na época Que essa carta Foi redigida De algum anjo De asas E de coroa Que Estava À frente Da igreja Me permita Tentar retomar Um pouco Contextualizar Sei que a irmã Já fez um pouco Disse Mas me permita Contextualizar Também Quando as cartas Foram escritas Quem é o anjo E quem é Que está dizendo Quem é o amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação De Deus Se nós Lêssemos No capítulo Primeiro Nós íamos ver Que em um determinado Momento Na ilha De Pátimos Domingo Dia do Senhor João Que é quem escreve O livro Do Apocalipse Ele tem Uma inspiração Uma visão Espiritual Deus Se quer Falar Com o seu Povo A ilha de Pátimos Onde João Estava Quando ele Dessa inspiração Se a gente Vai estudar Um pouco mais Vai observar Que ela é Um local De primação Um local De exílio Um local De dificuldade Mas mesmo Estando Na ilha De Pátimos João Foi capaz De perceber Deus Quer Falar Comigo Primeiro Exemplo Da pregação Que temos que tirar Você está aí Na sua ilha De Pátimos Enquanto Eu estou Na minha Cada um Tem o seu problema Sim ou não? E este problema É o maior problema Você já Observou isso? O maior Problema Da sua vida É o pau É o de hoje É o de agora Por quê? Porque o de ontem Já passou Já foi resolvido E o de amanhã Ainda virá Ainda não chegou Esperemos Que ele possa chegar Mas nesse contexto O pior problema Na nossa ilha De Pátimos Às vezes Nós Nos escondemos Às vezes Nós Nos afastamos De Deus Às vezes Nós que rezamos Por tanta gente Que ouvimos Tantos problemas Que colhemos Do coração Palavra de ciência Para revelar A origem Do problema Palavra de sabedoria Para direcionar O irmão Como fazer Quando nós Estamos Na nossa ilha De Pátimos Nós ficamos Meio de surdos Não escondamos Para nós E às vezes Não pedimos Ajuda Ao irmão E o problema Vai Aumentando Vai criando Alcançando Uma dimensão Maior Ainda Mas João Não fica Isso não está na Bíblia Mas ficou eu Imaginando João Como um bom carismático Sentindo aquela unção Sabe aquela unção Que você sente Na reunião De oração Você não vai se arrepiar É a hora e a hora Deus vai falar Com a igreja Deus vai se revelar E aí alguém Vem assim No ciclo carismático PÁ Vai ter vindo Até dormindo Na hora do pátio Acho que está acontecendo Uma coisa demais E aí lança Aquela profecia Profecia Essa que é confirmada Eu sabia Que a unção Era agora Eu sabia Que era isso Que Deus queria É para mim Que Deus falou Quem é que Que viu isso No grupo de nação Levanta a mão Disse assim Foi para mim Que Deus Eu queria pedir A Deus Que você aplaudisse Eu queria pedir A você Que aplaudisse Deus Pelo seu Pelação Vou falar Para o menino Experimentar Deus Fico eu imaginando Que é aquela unção Aquele negócio Que você fica Se sentindo Que você quer explicar E não consegue Como eu estou agora Querendo explicar E não consigo explicar Que a gente vai perceber Que o sobrenatural Estava ficando Ficando mais real Do que o natural Então João Naio de Deus Experimentou isso E a palavra do Cordeiro de Deus? como é o nome do Cordeiro de Deus? então João tem uma visão do Cordeiro de Deus, que é o nome dele? Jesus passeando por entre sete candelabras e na sua mão direita, na mão do filho do homem, na mão do Cordeiro de Deus, que é o nome dele? tinham sete estrelas isso está lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse e o próprio capítulo 1º da explicação é o seguinte os sete candelabras por onde Jesus passeava são as sete igrejas da Ásia Menor e as sete estrelas que estavam na mão direita do filho do homem, Jesus são os sete anjos aquelas pessoas que estavam à frente da igreja é por isso que aqui agora na carta a Laodiceia João começa ao anjo da igreja de Laodiceia escreve por isso irmão portanto irmão irmã a visualização que João teve era de Jesus passando por entre sete candelabras por entre as sete igrejas a igreja nos ensina que eu sou igreja sim ou não você é igreja sim ou não tem até a música que diz somos a igreja do não é assim a música eu sou a igreja eu sou a igreja somos a igreja do Senhor mais uma vez eu sou a igreja você é a igreja somos a igreja do Senhor então nós somos a igreja sim ou não olha aí para a tua direita para a tua esquerda para trás para frente olha uma igreja bonita olha quanta igreja bonita nesse local algumas não estão bonitas mas tudo bem olha aí vamos olhar na fé olha quanta igreja bonita aqui espalhada uma de um lado outra do outro agora olha aqui para mim a visão que João teve foi passando foi Jesus passando por ele e a igreja sim ou não eu proclamo profeticamente que nós vamos sentir Jesus passando por entre nós nessa tarde pois hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui reunida você acredita ou não glória a Deus aleluia e aí ele se revela com o amém o que é o amém aquele que tem a palavra final eis o que diz o amém ele manda dizer para algumas pessoas que já disseram que este problema está determinando a sua vida e vai determinar e ele manda dizer agora neste momento que quem tem a palavra final da sua vida é ele e não este problema tome posse amém voltando para a palavra eis o que diz o amém portanto aquele que tem a palavra final a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus aquele que é o princípio e que é o fim aquele que é o amém a palavra final mas que estava no princípio pois no princípio era o verbo o verbo estava junto de Deus o verbo era Deus é ele que vai revelar-se é ele que pede a João que ele escrevesse uma carta para a igreja de Laodicea capítulo versículo 15 volto para olhar para a Sagrada Escritura no versículo 15 conheça as suas obras não és nem frio nem quente oxalá fosses frio ou quente mas como és morno nem frio nem quente vou vomitar-te pois dizes sorrindo faço bons negócios de nada necessito e não sabes que és infeliz miserável pobre cego e nu versículo 18 aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico roupas almas para te vestires a fim de que não apareça vergonha de panudez e um colinho para ungir os olhos de modo que possas ver claro para um pouquinho aí daqui a pouco nós voltamos no versículo 19 na carta a Éfeso que Aline pregou para nós de manhã era uma carta que tinha elogios e que tinha correções Aline pregou muito bem porque ele disse assim ó conheça as tuas obras tem de perseverar tem de ser não aceita as falsas doutrinas parecia até então a igreja perfeita a igreja em Éfeso elogios porém e aí ela nos explicou que o porém é uma ideia que nega um corpo daquilo que foi dito antes dito antes porém que ela disse que quer também dizer contudo entretanto todavia sobretudo arrefeceste do primeiro amor a igreja perfeita fé perseguência lutando contra as falsas doutrinas fazer tudo mas arrefeceste do primeiro amor a carta a Éfeso tinha elogios e tinha correções de outras igrejas só tinha elogios adilaodiceia só tem correção imagina que Jesus está agora diante de você escrevendo uma carta e você está tendo o coração batendo forte esperando que ele terminar de escrever e esta carta chegar nas suas mãos será que nesta carta só tem elogios será que nesta carta tem elogios e correções ou será que nesta carta só tem correções cada um sabe como é a carta que vai receber de Jesus só tem elogios elogios e correções ou só tem correções para a igreja localizada vamos entender um pouquinho o contexto da cidade de Laodiceia em Laodiceia a água me permita a água que chegava àquela cidade vinha de uma outra cidade e lá na nascente a água era quente de tal maneira que quando ela chegava em Laodiceia ela chegava morna e se alguém pegasse a água e fosse beber naquela hora morna colocava tudo para fora portanto era preciso pegar essa água que é morna esperar esfiar para depois bebê-la lá em Laodiceia era uma cidade rica economicamente falando bem referência na medicina produzia um bolinho que era expandido para outras tantas cidades e além disso tinha uma lã que era utilizada para a fabricação de belas roupas olha como Jesus então utiliza da realidade da cidade para falar a sua igreja conheça as tuas sobras Oxalá fosse esquente como a água lá na sede ou fria depois de um tempo mas como não és nem frio nem quente nem fria como és morna eu vou vomitar-te como assim freio? Deus me quer quente ou frio eu só não posso ser morno quem é o quente? é aquele que está na igreja é aquele que prega e vive o que prega canta e vive o que canta intercede comunica faz isso faz aquilo e tem uma coerência quem é o frio? aquele que está fora da igreja aquele que está fora da igreja quando cai derruba alguém? não ele já está fora da igreja ninguém espera nada dele quem é o morro? aí está o perigo é quando nós estamos dentro da igreja e que a gente ora uma coisa e ora é outra ora eu estou quente e ora eu estou frio e quando a gente cai aí a gente leva ao curso que isso não aconteça conosco portanto irmãos é por esse contexto que Deus fala seria melhor até ser frio mas não vocês são homens vocês estão depositando a confiança de vocês na riqueza mas na verdade vocês são pobres miseráveis infelizes foi Jesus dizendo a Odisseia eu não sei como é a carta que ele está escrevendo para você agora se só tem elogios se tem elogios e correções ou se só tem correções mas para lá a Odisseia ele disse isso vocês são homens vocês estão na cidade vivendo como se fosse na cidade e esquecendo que estão aí para ser diferente igual a nós hoje ah não aqui antigamente hoje pode tem um monte de teologia entrando aí ó sutilmente a gente está dizendo que é isso mesmo que tem que ser assim que os tempos estão mudados acolhendo tudo e esquecendo que nós somos chamados para fazer a diferença bem como a igreja em Laodisseia esqueceu Jesus disse olha vocês estão confiando no polírio de vocês mas está faltando para eu dar o polírio do Espírito Santo para ampliar a visão porque esse de vocês não leva a lugar nenhum vocês estão confiando nas vestes fabricadas a partir do linho de vocês mas é preciso vestir vestes alvas qual era a veste que Jesus tinha para o povo da igreja de Laodisseia a mesma que ele tem para nós hoje que Apocalipse vai nos ensinar um pouco mais adiante quem são estes com vestes brancas tu sabe Senhor vieram da grande tribulação lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do cordeiro ele em outras palavras ele quis dizer a igreja que Laodisseia acorda povo meu não fica confiando aí nessa veste e ao contrário utiliza a veste que eu tenho para você que são as vestes alvejadas no sangue do cordeiro vestes dessa que garante o céu olha como Jesus foi duro para com a igreja de Laodisseia e pode até estar sendo duro para alguns de nós nesta tarde como ele estará depende da nossa ação nós estamos quentes nós estamos frios ou nós estamos muros nós estamos confiando na riqueza terrena que passa ou estamos querendo acumular riquezas no céu nós estamos confiando nas vestes que não me leva a nada ou estamos trabalhando em busca das vestes brancas que é dada por Jesus nós estamos com a nossa visão ampliada vinda do Espírito ou nós estamos nos achando achando que fazemos bons negócios achando que aqui tudo é diferente ah porque no meu grupo de oração você precisa ver lá você precisa ir aí é o é o grupo para a diocese ah porque na minha paróquia aí a paróquia para o setor ah porque no meu setor aí é o setor para a diocese ah porque na minha diocese a diocese para o estado ah porque no meu estado o estado para o Brasil será que nós estamos sendo aquilo que nós estamos pensando que somos ou ele vai dizer a nós dizes sou rico faço bons negócios de nada necessito e não sabes que és infeliz miserável pobre cego e nu volto de olhar para o versículo 19 versículo 19 agora eu repreendo e castigo aqueles que amo reanima pois o teu zelo e arrepende-te leiam comigo o versículo 20 por favor eis mais uma vez eis que sua porta para encerrar eis que sua porta se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo versículo 21 ao vencedor concederei acertar-se comigo no meu trono assim como eu venci e me acendei com meu pai no seu trono quem tiver ouvindo ouça o que o espírito diz as igrejas palavra do senhor aplauda a palavra de Deus para a igreja em Laodiceia aquela em que ele só teve correções aquela em que ele foi bem duro foi onde ele também foi mais misericordioso eu perguntava no meio da pregação a vocês que eu não sei como seria a carta que Jesus escreveria para você hoje à tarde cada um sabe contudo irmão com irmão se nesta carta só tiver correções olhemos para o versículo 19 eu repreendo castigo aqueles que amam se ele só tiver correções para você é porque ele te ama e ele não quer que você se perca não tem problema se até agora eu fui mordo não tem problema se até agora eu me achei não tem problema se até agora eu confiei nas minhas próprias riquezas mas agora nesta hora me entregando esta carta ele me dar uma nova oportunidade é porque eu te amo filho meu diz o senhor que eu escreva esta carta para você e que ele diz mais eis que eu estou à porta e bato os casados vão entender imagine você mulher que está naquele dia acordou um pouquinho mais tarde se atrapalhou no horário para arrumar os bilhões isso aí foi desencadeando não deu conta na pia a pia ainda está de ontem estão lembrados? de vez em quando a pia não chega de ontem sabe o que é isso? de ontem por vezes na hora que você está varrendo a casa sabe aqui que varrer a casa e tem uma hora que tem que pegar e colocar assim o lixo próximo a parede e deixar a vassoura ali encostando na parede porque já tem que começar a cuidar do almoço porque daqui a pouco dá a hora de chegar da escola do marido para chegar agoniado para almoçar e sair de novo então a casa está daquele jeito imagine mais você foi lá foi lá no varal tirou toda a roupa e aí pegou a roupa e colocou toda em cima da cama só tinha você em casa você sabe muito bem o que eu estou falando colocou toda sobre a cama deixou lá então está daquele jeito e de repente chega o pendido do marido fulano olha trouxe um amigo aqui que vai almoçar comigo hoje aí você diz ô fulano que bom que você trouxe seu amigo está entendendo? tem horas que não dá nem tempo para chegar assim pegar aquela roupa assim abrir o guarda-roupa e tchum jogar e fechar lá tem horas que não dá nem tempo para levantar o tapete ó pegar a maçona e jogar a sujeira aí tem horas que não dá para dar uma tapeada rápida na pia porque foi pego de surpresa foi de última hora e depois que ele vai embora com o colega e que ele volta a mão na cintura você não podia ter avisado que ia trazer visita? olha como a casa estava é mais ou menos por aí assim não olha como a casa estava e não é só a mulher não porque às vezes o homem também tem as suas atividades as suas atribuições não queria fazer bem feito queria organizar do direitinho mas não deu tempo então tem horas que a casa está de um jeito que a gente não quer receber ninguém nem os melhores amigos a casa do nosso coração para Jesus não precisa ser da mesma forma não precisa querer colocá-la em ordem para deixar Jesus entrar até porque antes dele entrar mais do que nós mesmos ele já sabe como ela está e mesmo assim ele está dizendo ei eu estou batendo na porta eu só quero só que você abra se você abrir eu entrarei e cearei com você você comigo você sozinho não consegue arrumar tudo não consegue trocar lâmpada não consegue tentar de varrer não consegue lavar os pratos não consegue passar a roupa para arrumar direitinho não consegue não consegue não consegue mas comigo é mais fácil deixa eu entrar não queira fazer sozinho onde ele foi mais duro é onde também ele foi mais misericordioso e também tem uma promessa ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no trono olha o que pensam sentar com Jesus no trono da mesma forma que Jesus está sentado no trono com o pai quem é que vai sentar com Jesus no trono é o vencedor e quem é o vencedor é aquele que tem coragem de botar a mão na maçuleta bota a mão na maçuleta e o livro bota a mão na maçuleta é aquele que tem coragem de tentar fazer assim tenta aí fazer está fácil de abrir não é aquele que tem coragem de fazer assim e abrir a porta vai fazendo assim bota aí faz isso e faz isso tenta aí pega aí abre aí mas está emperrado a dobratiça está de um jeito bota a mão na porta bota a mão na porta vire aí está difícil mas faça força faça a sua parte porque se você fizer a sua parte irmão se ele comprou uma brechinha pequena ele vai entrar e vai botar a casa em ordem esteja ela como o oeste ele está disposto ele está disposto ele está disposto para mudar amém agora cabe a nós uma coisa botar a mão na maçuleta e tentar abrir a porta que ele vai dar a palavra no capítulo 1 diz que eram sete igrejas eu queria pedir que nós estivéssemos aqui sete grupos eu não sei quantos vão ter em cada grupo mas eu quero pedir que a gente faça sete grupos eu não quero nem oito nem seis eu quero sete pode juntar mas tem muita gente em um grupo só pode juntar